Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael do canal Broads SP. Galera, estamos de volta aqui com o GTA V no canal. Agora eu vou estar trazendo a continuação aqui da DLC, né? Executivos e outros criminosos. Eu vou estar trazendo pra vocês aqui, ó, os novos veículos que foram adicionados ao jogo. Novos carros, na verdade, né galera? Esses daqui são os carros que foram adicionados. Tem essa caminhonete muito show de bola essa daqui, ó. Essa daqui eu já comprei, eu comprei ela brindada, gastei um pouquinho a mais. Ela veio um brindadona. Show de bola com a manete aí, ó. Parece uma Range Rover aí. Muito bonita. Próximo é esse aqui. Não sei nem qual é o nome dele aqui, vamos ver. É o Import Night, não sei o que aqui, hein. O carro também é muito bonito, ó, as rodonas dele bonitas pra caramba. Eu já comprei, nem lembro qual o valor deles, mas não são baratos. Todos acima de 200 mil, muito provável. Ó, parece um Chevrolet. Night, Night Shad. Night Shad. Bonito, ó, personalizado, duas cores aí, ó. Próximo, galera, é esse aqui. Nossa, esse carro aqui é muito bonito também. Muito bonito. Olha aqui, show de bola esse carrinho, galera. Rodinha da hora. Carro muito legal. Bonito também. Foram adicionados nove carros. O carro normal, né, porque ainda vou mostrar os do Exército lá pra vocês ainda. Então aí, ó. Esse daqui também, bonito pra caramba. Tem esse aqui também, fora de série. Esse daqui é um carro muito rápido. Tava dando a volta nele. Nossa, um carro muito rápido, galera. Na frente dele aí, ó. Parece aquele carro de corrida antigo. Tanto esse quanto o vermelho ali, ó. Ó, que beleza. Nem deu pra personalizar ainda, né, porque hoje estamos na correria aqui. Próximo é esse aqui, né. Esse daqui já é mais de chefão mesmo. Olha que belezura também. O tamanhão do bicho. Parece uma BMW aí, galera, ó. Show de bola. Bonito pra caramba. Vou agora ver esse azul aqui também. Bonito também pra caramba. Quase igual o outro ali, né. Muda alguns detalhes ou é a mesma coisa? Não. Esse daqui é um pouco maior. Aquele outro ali, o preto, é um pouco maior, ó. Mas muito bonito também esse carro aqui. Comprei dois carros igual a impressão minha. Eu sei que muda alguma coisa. Eu não sei o que que era. E esse outro também aqui, nem se fala, né, galera. É uma... Uma Land Rover também. Show de bola aí, ó. Muito parecido também. Com a manetona aí. Show de bola também. Dá pra ter brindado também, mas não brindei. Porque eu não quis gastar tanto dinheiro. Também tô gastando demais já nessa DLC aí. Esse aqui parece uma limousine. Uma mini limousine, na verdade, né. Grande também. Bonito. Aqui é só pros magnatas. Pros executivos aqui. Aí, ó. Bonitão. Show de bola aí, galera. Galera, agora tem esse daqui. Esse... Brancão aqui também. Bonito pra caramba, ó. A frenteona dele. Parece da... Ostentação. Aí, ó. Show de bola aí, galera, ó. E eu vou tá mostrando também os veículos que chegaram agora, né. Que tem metralhadora ali, ó. Vou dar uma olhada lá. Vamos entrar aqui. Ver se eu consigo colocar aqui. Senão nós vamos pra outra garagem. Na... Wallstock. Esse aqui, na verdade, só foi um. Foi este. Eu vou tá comprando aí um milhão e seiscentos aí. Vamos ver onde ele vai parar. Vamos ver. Eu acho que ele vem pra cá. Mas também vou te falar, hein. Comprei, galera. Vamos aguardar. Eu vou aguardar ele chegar aqui na garagem aqui. E quando... Ele tiver liberado, eu aviso. Galera, a limusine aqui com a... A metralhadora aqui já tá liberada. Tô indo lá buscar ela aqui com a minha... Minha Land Rover vermelha aqui. Vermelha não, verde. Olha. Vermelha. Então, vamos mudar aqui na câmera do comandante Amilk. Vamos lá. Opa. Nossa. A traseira do carro aqui. Parado do farol. Sem querer, sorry. Estamos chegando aqui já. Pegar a limusine. Vamos ver onde ela tá ali. Pena que eu tô sozinho aqui neste momento. Lindo. Fazer ela aí, ó. Olha aí, galera. Olha pra trás aqui, ó lá, ó. Escutar ali. Falta alguém ali, só. Vou descer bala. Vou descer bala. Não consigo atirar daqui. E lá, corre, hein? E lá, corre, hein? A finalização, né? Do executivos e criminosos. E outros criminosos. Aí eu vou ficando por aqui. Esses foram os carros que foram adicionados, né? Nove carros. Mas esse daqui, dez. E gostou do vídeo aí, galera? Deixa um like. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se inscreva nas nossas redes sociais lá também pra acompanhar as novidades do canal aí também. E... E compartilha com seus amigos também aí, ó. Pra eles poderem estar vendo também os... Os vídeos aí do nosso canal. Beleza, galera? Então valeu. Até a próxima. Fui. Vou entrar aqui na garagem. Esse carro não entra. Nossa, ele é bem da hora também, eu acho. Tá, vou sair. Oi. Oi.